Essa bola vai rolar, dum-dum é um tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá Seguiu o que você quer dizer? Seguiu o que você quer dizer? Seguiu o que você quer dizer? Com todos assistindo É verdade ou não? Can você sentir? Lala, 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 lala Lala, 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 lala Oh, 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 oh How dare você? Is it true that you want it? Then act like you mean it The whole world is watching It's truth or dare Can you feel it? Feel it, feel it, feel it Orca, 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 orca La 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 Legenda Adriana Zanotto